Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O Rio Grande do Sul teve o pior saldo na geração de empregos em junho no país. O pior desempenho no Rio Grande do Sul foi da indústria de transformação, com mais de 3 mil empregos a menos gerados. Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério Público do Trabalho. A notícia completa você confere em Brasil247RS.com. A região sul do país registra cachoeiras congeladas, neve e sensação térmica de menos 30 graus. O frio continua em boa parte do país nesta quarta-feira. Veja mais em R7.com. Um ônibus da Secretaria Municipal de Educação de Arambaré foi danificado após ser inserida certa quantidade de lã no tanque de combustível do coletivo. A lã de ovelha foi encontrada após o veículo apresentar problemas. Não foram identificados os autores do vandalismo. Antes de ser completa, você confere em cliquecamacuã.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.